Os passarinhos estão cantando Com alegria mais um dia vem chegando Estou olhando ao infinito Como é bonito ver os astros iluminando A bela amada está em festa Como é bonito esta vida no sertão Em tudo mesmo a tal divina Por isso alegre sempre está meu coração Estou sentindo muita alegria Por mais um dia que o Senhor resume estar Eu não consigo ficar calado Tô obrigado para todos revelar Estou ouvindo a cachoeira Lá bem distante suas águas derramar Esta beleza da minha terra Com alegria ele sempre adiviar Certo jovem faleceu Por nome Saulo de Tarso Tinha o seu trabalho esforçado Mas para Deus trabalho falso Em uma terrível ordem O sacerdote lhe deu Espancar e matar O discípulo de Deus Ao receber esta ordem Lá se foi ou faleceu Saulo foi a caminhar com seus soldados armados Para chegar até Damasco Cumprir seus planos malvados Não sabendo que o plano do eterno soberano Tinha com ele formado Porém Saulo foi a caminhar com seus soldados Porém Saulo ia na frente e atrás da cavalaria Quando repentinamente um raio de luz descia Diretamente do céu A voz do Deus de Israel E assim com o Saulo dizia Saulo, Saulo, Saulo Saulo, Saulo, por que me persegue? Saulo, 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 que me persegue? Quem é você, Senhor? Quem é você, Senhor? Saulo, 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 Salulo ensino Caindo no seu cavalo com o choque que levou o que queres que eu te faça com muito temor falou disse a vós vai a cidade que um senhor de santidade vai te mostrar quem eu sou com sua vista encoberta seu soldado era seu guia sem comer e sem beber fico ainda mais três dias salvo só pôde enxergar só depois de encontrar o profeta anania este levou as mãos salvo de emoção tremeu dos seus erros praticados chorando se arrependeu ficou cheio de espanto porque o espírito santo neste dia recebeu louvando a jesus cristo pelo rio grande eu andei em uma grande campanha o meu estado deixei eu topeiro maravilhas das igrejas que eu cantei por mais é que em necessidade o evangelho do rio grande eu andei do rio grande eu andei mas No outro dia seguimos, fomos pra Santa Maria Em Cachoeira do Sul, nossa jornada prossegue Depois seguimos pra frente, fomos para Porto Alegre Lá na capital gaúcha, o povo nos recebia Louvando a Jesus Cristo, nós cantamos noite e dia Mais de mil almas ganhamos, para o reino do Senhor Foi o fruto do trabalho, do nosso simples louvor Para toda cauchada, aceito e com muito amor Um abraço muito forte, de ar livre ante-nois Música O sino está batendo Nós já vamos embora Jesus nos está chamando Vamos com Ele pra glória O som daquele sino Nos deu inspiração Nós vamos reinar com Cristo Morar com Ele em sião Irmãos que amei não alcançar A coroa está preparada Recebam como alerta O sino ex-pessoal Cada batida do sino Vem para ficar bem atento Pois Cristo já está voltando Ele chega a qualquer momento Meu amigo você Descondei Descindo a batalhar Obra o teu coração Deixa em Cristo entrar Esse sino é sentimental Ele toca no teu coração Jesus continua chamando Ele quer te dar salvação Ele quer te dar salvação Como é bonito Como é bonito Contemplar os passarinhos De manhã Deixa os seus ninhos E se voam para o ar Levanta os olhos Olho para o infinito Deus fez tudo tão bonito Que beleza ser igual Olhando tudo Vejo a criação divina Vejo a marca e as campinas Vejo o campo e vejo o mar Nunca me esqueço Que meu Deus é poderoso Me deu alegria e forço Hoje eu posso te louvar Nunca me esqueço Que meu Deus é poderoso Me deu alegria e gozo Hoje eu posso te louvar Olhando a terra Vejo as flores no jardim Nosso Deus fez tudo assim Pois fez tudo com amor As lindas flores Cada uma seu perfume Criou ervas e legumes Cada fruto seu sabor Olhando tudo Vejo a criação divina Vejo a marca e as campinas Vejo o campo e vejo o mar Nunca me esqueço Que meu Deus é poderoso Me deu alegria e gozo Hoje eu posso te louvar Nunca me esqueço Que meu Deus é poderoso Me deu alegria e gozo Hoje eu posso te louvar O que meu Deus é poderoso O que meu Deus é poderoso O que meu Deus é poderoso Eu vagava sozinho Eu vagava sozinho Sem ter Cristo no meu coração Procurava encontrar alegria Entendendo Vendoando algumas canções Minha alma vivia batida Precisava encontrar salvação Por não conhecer o evangelho Eu andava sem ter direção Mais um dia uma enfermidade No meu lar o inimigo lançou Eu fiquei muito aborrecido Quando todos os recursos falhou Quando o servo do nosso Deus vivo No meu lar nesse dia chegou Recurando aquela enfermidade Em nome de nosso Senhor A partir desse dia eu passei A viver com o meu Salvador Já deixei a ilusão desta vida Sigo os passos de nosso Senhor A tristeza que eu tinha em minha alma Em alegria tudo transformou Hoje eu prego o Evangelho cantando Por todos os lugares que eu vou Eu sou a fonte onde nasce a paz Eu sou o caminho que ao céu fundou Eu sou a porta e ninguém irá Ao Pai Celeste sem a minha luz Eu sou a videira que meu Pai plantou Vocês usamos que nasceram em mim Por isso vamos junto para o céu Viver a vida que não tem mais fim Por isso vamos junto para o céu Viver a vida que não tem mais fim Se tu pecares vem pra que esperar O ramo fraco da videira cai Depois de seco para o fogo vai E na videira já não volta mais Eu sou teu Deus e posso te ajudar Não deixe o tronco onde você nascer E sempre verde permanecerá Com muitos frutos que você já deu E sempre verde permanecerá Com muitos frutos que você já deu Se tu pecares vem pra que esperar O ramo fraco da videira cai O ramo fraco da videira cai Depois de seco para o fogo vai E na videira já não volta mais Eu sou teu Deus e posso te ajudar Não deixe o tronco onde você nascer E sempre verde permanecerá Com muitos frutos que você já deu E sempre verde permanecerá Com muitos frutos que você já deu Eu era triste e não tinha alegria Porém um dia Jesus me salvou Na escuridão aonde eu vivia Mais um belo dia Um ralo raiou Quanta alegria Que hoje eu sinto em meu coração Agora eu vivo sempre cantando Anunciando a grande salvação Quanta alegria Que hoje eu sinto em meu coração Agora eu vivo sempre cantando Anunciando a grande salvação Jesus Cristo ainda está chamando Ainda é tempo de se arrepender Deixe tudo e venha Deixe tudo e venha Cristo agora Venha sem demora Deixe de sofrer Quanta alegria Que hoje eu sinto em meu coração Agora eu vivo sempre cantando Anunciando a grande salvação Quanta alegria Que hoje eu sinto em meu coração Agora eu vivo sempre cantando Anunciando a grande salvação Jesus Cristo ainda está chamando Ainda é tempo de se arrepender Ainda é tempo de se arrepender Deixe tudo e venha Cristo agora Anunciando a grande salvação Anunciando a grande salvação Quanta alegria Que hoje eu sinto em meu coração Agora eu vivo sempre cantando Agora eu vivo sempre cantando Anunciando a grande salvação Anunciando a grande salvação Anunciando a grande salvação Deus falou Deus falou comigo Meu querido irmão Deus falou no fundo do meu coração Deus falou no fundo do meu coração Vai pra bem longe daqui Deixa Jesus Cristo falar Eu serei com você Por onde você andar Vai pra bem longe daqui Deixe Jesus Cristo falar Que eu serei com você Por onde você andar Sei que o inimigo furioso está A vitória certa Cristo vai me dar Ele está lutando mas não vai vencer Porque Jesus Cristo tem muito poder Vou pra bem longe daqui Deixe Jesus Cristo falar Ninguém me pode impedir É a ordem que Deus lhe dá Vou pra bem longe daqui Deixe Jesus Cristo falar Ninguém me pode impedir É a ordem que Deus lhe dá Música Quando eu andava nas trevas No meio da escuridão Um dia encontrei Jesus Ofertando salvação Ele me disse assim Venha sem demorar Que eu estou esperando Pronto para te salvar Ao ouvir estas palavras Meu coração se alegras Meu coração se alegrou A minha mente se abriu Meu coração se alegras E os meus olhos choraram Choraram de alegria Qual tamanha emoção No momento que sentia O poder da oração E Jesus naquela hora Estendeu a sua mão Estendeu a sua mão Salvando a minha alma Livrando da perdição Hoje eu tenho Jesus Dentro do meu coração Dentro do meu coração No momento de perigo Tenho sua promessão Nesta jornada que eu vou caminhando Sempre levando o meu coração Sempre levando o evangelho Sempre levando o evangelho No Senhor Eu faço isso com muito prazer Depois de eu receber Uma grande bênção Jesus lhe deu Uma nova vida Vida sem fim É a vida eterna Por isso hoje Eu sou o salvo E eu não sou aquele jovem Que eu era Eu fui o jovem Terminado no mundo Prazer montando Comigo vivia Ao deparar com a grande verdade A realidade Eu vim conhecer Jesus lhe deu O entendimento Deixei o mundo Com suas ilusões Hoje eu estou Unido na família De Jesus Cristo Que é o nosso salvador No meu passado Quem me conheceu Quem viver hoje nem não acredita Uma mudança Uma mudança Que Jesus me fez E por outra vez Hoje sou outro homem Jesus lhe deu Um novo pensamento Pois eu me alegro Na presença do Senhor No meu passado Eu louvava a criatura Com alegria Hoje louva o criador Música Música Mas como é belo contemplar a natureza Que foi criada pelas mãos do meu Senhor No infinito eu vejo o brilho das estrelas Aqui na terra, no jardim, tão lindas flores Eu vejo o sol que ilumina o horizonte Também as águas eu vejo tão grande o mar Depois de tudo já criado nesta terra Deus fez Adão para tudo governar Depois fez Eva para sua companheira E com Adão adorar o teu Senhor Mas a serpente tão maldosa e traiçoeira Fez o casal se tornar um pecador Por isso hoje nós devemos olhar a Cristo Filho de Deus que veio pra nos salvar E só a Ele nós devemos a nossa vida Foi lá na cruz que Ele morreu em teu lugar E só a Ele nós devemos a nossa vida Foi lá na cruz que Ele morreu em teu lugar